Hoje é dia de música ao vivo no Conexão RS, com a gente uma banda jovem, mas com integrantes experientes na música. Sejam bem-vindos, Arthur de Faria. Será que eu chamo a Orquestra do Caos, tá personificada na Tote, é isso? É, na verdade, é. Mas vamos ser justos, né? Tem mais gente, por favor. Dê a escalação da equipe. Não, é uma banda... Bandão. Bandão de jovens, todo mundo com idade para ser meus filhos, inclusive a Maria Antônia, que é filha. Além da Maria Antônia no vocal, o Eric Endres e o Lorenzo Flack nas guitarras. O Eric acaba, tá lançando seu segundo disco aos 20 anos de idade, tá fazendo 20 anos de idade hoje. É o aniversário dele hoje, né? Exatamente. O Lorenzo Flack, que é o popular bolinho, que tá tocando em sete bandas no momento. O Bruno Vargas no baixo, incrível baixista dessa nova geração, ele toca na banda quarto sensorial. E o Lucas Kinochita na bateria, aqui também da Trem Imperial, de um monte de grupos. É tudo gente muito jovem e eu queria gente que fosse assim, que tivesse uma formação roqueira, mas que também tivesse ouvido tudo, né? Tivesse ouvido outras coisas. E é um perfil muito dos cinco, assim, né? Todo mundo tem uma formação, menos a Tote, que não é do rock, mas o pessoal que é muito do rock, mas que ouviu muito outras coisas. Eu queria gente que soubesse tocar milonga, que soubesse tocar música do Uruguai, e eles sabem isso. E esse caos todo, bota tudo na panela, é isso? Exatamente. Essa formação de duas guitarras, que é a formação mais óbvia, né? De qualquer adolescente, é a primeira vez na minha vida que eu trabalho, porque eu sempre tive bandas grandes, com muitos sopros, com muitas coisas. E é a primeira vez que eu experimento essa formação de rock, duas guitarras, baixo bateria, eu praticamente só canto, eu toco teclado em uma que outra música, eu toco acordeon em uma que outra música, mas praticamente só canto. E aí é uma experiência muito legal, assim, né? Tem até a banda, os Beatles, né? Que era assim, duas guitarras, baixo bateria. Já ouvi falar. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, nos outros projetos, tu era meio que o caçula da banda? Exatamente. Agora tu é o mais velho da banda. Agora me vinguei. Ô, Toti, como é que ia trabalhar com teu pai? É bem interessante. Dequilo interessante. As reuniões de banda voltam pra casa também, tem mais aquela discussão extra, que não dá pra falar na frente das pessoas. Ah, tá. Mas é tranquilo, é bem tranquilo. Mas assim, tu aprende com eles, tem uma troca? Muito, muito. Muito porque é uma outra informação, né? Esses dias eu tava falando com os guris e dizendo, nossa, a última banda que eu fiquei muito apaixonado na minha vida foi o Radiohead. Sim. E aí o Eric começou a rir, né? Porque o Radiohead é mais antigo do que ele. É mais velho do que ele. Sim. E tá dizendo, bá, tio, sério? E eles me chamam de tio, né? O que é uma beleza. Que legal isso, né? É, no caso, dos mais jovens, o Eric e o Lorenzo, que um tem 20, o outro tem 22, tudo bem. Mas os dois mangolão de 28 me chamar de tio já é de sacanagem, né? É, eles são jovens há mais tempo, né, Arthur? Aquela coisa toda. Bom, a gente tá louco pra descobrir tudo que tu conseguiu misturar junto com a Toti toda agorizada, todo esse caos aí. A gente vai ouvir a primeira, é umbigo. É, é uma parceria minha com o Julio Manzi, que é um compositor daqui, que tá morando em São Paulo há muito tempo. E, bom, a gente vai fazer aqui as versões acústicas, né? Porque a banda é bem... Mais pesado seria? Barulhenta. Ah, tá bom. Entendi. Então, Arthur de Faria, você conhece muito bem. E a Orquestra do Caos, no Conexão EGS. Umbigo é o centro do corpo, da gravidade do corpo. O centro de tudo é o olho do mundo. Oco da Via Latte, ponto de fuga no olho do artista. Os índios tapam o umbigo e mostram o pinto. O bico do pinto no meio da mata. Matavam-se e se comiam, mas não os umbigos. O umbigo é a boca do feto que descansa, incesto atrás do umbigo da mãe. O umbigo é o centro do corpo, da gravidade do corpo. O centro de tudo é o olho do mundo. Oco da Via Latte, ponto de fuga no olho do artista. Os índios tapam o umbigo e mostram o pinto. O bico do pinto no meio da mata. Matavam-se e se comiam, mas não os umbigos. O umbigo é a boca do feto que descansa, incesto atrás do umbigo da mãe. Com a família de Faria, Arthur de Faria e a Tote. Tem que assumir esse nome agora, artístico, Tote. É um conselho, não é uma obrigação, mas tudo bem. Fica aqui o seu amigo que vai... Está muito encantado com o novo projeto de Arthur de Faria. Estou super feliz. Eu estou, tá? Eu estava dizendo que eu estava, mas se tu está, que bom. Fico satisfeito. Que bom que tu não está emburrado trabalhando. Que bom que a gente concorda. É verdade. Não vai botar a Áurea e a mamãe junto para trabalhar? Não, não. Por enquanto, não. Talvez num outro projeto. Mas estou fazendo trilha para um espetáculo de teatro. Bacana. Gente, quem quiser curtir mais, Arthur de Faria, Orquestra do Caos. Tem a página no Facebook. A gente lançou no Spotify agora, essa semana, o primeiro single, que chama Saudade da Maloca, que é uma parceria minha com o John do Patofu. E agora, na sexta-feira, sai o nosso primeiro EP, com seis músicas. E os shows, sábado agora, no Sesc de Canoas, às oito da noite, vai ser o primeiro show de lançamento desse primeiro disco. Então, a gente vai estar tocando o repertório todo. Os ingressos são R$16,00 e a meia é oito. Ou seja, é muito barato. E depois, dia três, na Santa Casa de Misericórdia, no Teatro da Santa Casa, aí a gente vai fazer o show também de lançamento lá em Porto Alegre, cheio de participações. Que bom. Você vê que eu não mando nada. Os caras dizem, ah, no teu programa. Esse programa não é meu, eu não mando nada. Agora que eles botaram na tela. Eu tri feliz jogando na tela e não veio nada. Que maravilha. Olha ali, a gente tudo flutuando. Joguei na tela agora. Tá, agora tá bonito, viu? Obrigado, gente. Arthur de Faria e a Orquestra do Caos. Longa vida a esta orquestra maravilhosa. Toti, beijo. Beijo. Linda, maravilhosa. Muito obrigada. Aliás, como é que foi esse processo? Ela sempre cantou? Sempre cantou muito bem, mas nunca quis cantar comigo, né? Aí ela viu a banda se formando e ela disse, ah, agora eu quero. Eles têm a minha idade. Tu não fez aquela maldade que pai faz chantageando com coisa? Tu quer aquele negócio que tu me pediu no aniversário? Então tu vai ter que cantar comigo? Não digo que não foi assim. Mais ou menos isso. Gente, uma felicidade muito grande receber vocês aqui. Muito obrigado. E a gente fecha o programa. Agradecendo sempre a sua... Essa aqui, essa aqui. Deixa eu falar com você aí de casa. Agradecendo sempre a sua audiência. Uma excelente noite. Não esquece o casaquinho. Tá bem frio. Aliás, que casaco, Arthur de Faria. Beto Sambonato. Eu imagino. Vamos fechar. Toda a banda. Toda a banda. Arthur de Faria e a Orquestra do Caos pra fechar. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Eu não, não quero ser preto, não quero ser branco, não quero ser bruxo. Eu não, não quero ser gringo, não quero ser lindo, eu não nasci pro luxo. Deus me livre da saudade da maloca. Eu só queria ter tudo, queria ser pouco, queria ter um mundo. Eu não queria ser claro, só queria ser raro, eu não nasci pro luxo. Deus me livre da saudade da maloca.